Fala, berrecas! Cuidado com a pancinha, porque a pancinha ficou marcada no outro vídeo. Fala, berrecas! Hoje estou em um clima mais tranquilo. Também coloquei óculos escuros, porque o pessoal falou assim não, o Luciano está de boa, o Lucas está fazendo mala aí. Daí a gente falou, não, então, Luciano, vamos deixar padrão aqui, os dois de óculos agora, iremos gravar só assim, no clima leve. Como se fosse uma conversa. Fala, berrecas! Como vocês puderam perceber nos últimos dois vídeos, eles já estavam de óculos, mas só estão explicando o porquê agora. Isso é porque os últimos dois vídeos foram gravados depois que esse daqui. E a gente só lançou esse agora, porque ele demorou um pouco mais para ser editado. E ele me enganou. Ele falou, vamos gravar de bermuda, só quem vem de bermuda, só eu. Não, mas eu vim com a minha meia especial lá de casa. Então, conta também. Conta valendo. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre memes. Sim. Os contextos que a gente criou os memes. É isso. É, eu falei a gente, por isso. Nós vamos falar, como o Lucas disse no início, sobre memes. Como criamos os memes? De onde vieram os memes? Como eles surgem? Como se reproduzem? Quais as contingências culturais envolvidas no momento que a gente pensou? O que foi esse... Pera aí. Quais as contingências culturais que estragam e vão... Pera aí. Quais as contingências... Pera aí, cara. Quais as contingências atuais... Pera aí. Uma tá seca, cara. Pera aí. 2.000 anos depois. Quais as contingências atuais envolvidas na hora da criação do meme? Nós temos memes sobre vários temas. Temos muitos sobre desenhos animados, que a gente faz uma tradução bacana ali. Inclusive, um dos que deu mais hype ultimamente foi sobre desenho animado. Nós temos sobre atrizes, atores, personagens de tudo, do desenho animal, bebê, criança. E alguns deles são passageiros, como por exemplo, os do Big Brother. Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. Entendeu? Esses a gente também tem alguns que são bem legais também. Sim. Mas aí, qual vai ser o primeiro que a gente vai falar, Lucas? Então, antes de começar, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho da notificação, compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas. Porque... E teremos muita... Errou! E teremos muitas lives ainda, hein Luciano? Temos umas lives daora aí, pessoal. Mas qual que é o novo modelo agora? LiveJet. Bom, pessoal. Como nós falamos, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os memes do canal, os que tiveram mais relevância. E um dos critérios que a gente vai ter aqui para colocar os memes na tela é como vocês reforçam positivo a gente. Fazendo o que? Compartilhando, ó. Quando vocês compartilham meme, chega mais pessoas. As pessoas acabam acessando o canal. Isso é bom para a gente. Ajuda muito. Tá? Mas, ó. Uma coisa que é legal para falar de introdução também é o seguinte. Nós temos memes específicos da comunidade da análise do comportamento. Temos memes envolvendo outras questões. Então, assim, é algo importante vocês saberem antes de começar. Porque, às vezes, o canal dos berrecas, né? Falam assim, ó. Vai ter só meme comportamental? Não. Abrange de forma... A psicologia e algumas áreas do humor também. Que... De histórias pessoais, né? É. Exato, né? As nossas fotos conceituais. O meme inicia com a primeira legenda, assim. STF aprova a liberação de testes psicológicos para quem não é psicólogo. Bom, isso repercutiu muito na época. Então, assim, foi tema bem forte. E nós complementamos com... Eu, cinco anos, escutando que os testes são sigilosos, validados, respaldados e tudo isso embasado na ciência e psicologia para vir a galera do direito e dizer, quem quiser, pode usar. Ó o piso, né? Como vem e faz ali. E aí a gente fez uma crítica, querendo ou não, foi... Mas de uma forma... Cômica. Cômica. Vejo que não era para ser pesado para cancelar ninguém. Só que para falar assim... É complicado. Mas eu vejo que permitir o acesso a estudante é bom. Porque daí a pessoa consegue estudar melhor, né? Claro, respeitando o código de ética da profissão, não levando o teste para casa. Não divulgando e fazendo o que mais vocês já sabem aí. Bom, esse meme não foi o que deu mais curtido, mas foi o que deu mais compartilhamento. Automaticamente ele acaba atingindo mais gente. É... Nós tivemos mais de 300 compartilhamentos e mais do que o dobro de... Curtidas. Buguei o chique agora. Bom, pessoal, esse não foi o meme que teve mais curtida. Nós tivemos outros memes que tiveram quase um verso a mais, né? De curtidas. Mas esse meme, ele teve uma coisa que ajuda bastante, como eu falei lá no começo. Ele teve mais de 300 compartilhamentos e mais que o dobro de curtidas. Então é um meme que deu uma interação legal. A gente falou de um assunto sério, que é essa decisão do STF, né? Porque na piada a gente coloca, né? Vem o pessoal do direito e diz, quem quiser pode usar. Então é importante falar sobre esses temas. A gente... Temos esse... E sabe o que é legal? Nós pegamos palavras que vão fazer todo mundo, até que não é da psicologia, que a gente entenda o contexto do meme. Então assim, é né cancelar uma profissão, né? Cancelar um curso todo de uma... De uma universidade... De todas as universidades que existem aí. Inclusive, minha esposa é advogada. Então assim, eu não falaria da minha esposa advogada no sentido ruim. Então assim, a intenção não foi criticar pessoas nesse sentido. E falar assim, ó, precisamos olhar com atenção pra isso. E pegar o contexto atual, que sabíamos que poderia servir de SD, ou operação motivadora, depende de quem estiver olhando. Pra pessoa ir lá e, pum, curtir o meme. É, e o que é interessante é que isso tem que chegar nas pessoas de uma forma mais objetiva, só que leve. Não precisa ser um textão. Não precisa ser um vídeo falando sobre isso. É uma piada que cabe ali, né? E aí quando a gente fala galera do direito, é porque é uma decisão que é tomada sem análise real ali do que... Qual o resultado técnico que isso vai causar. Na prática, né? Né? Então assim, esse é o ponto, né? Então qual que é o resultado técnico que isso vai causar se qualquer pessoa tiver acesso a um teste psicológico? Então quando a gente fala galera do direito, é porque o pessoal do direito estuda direito. Eles têm entendimento muito claro sobre direito. Melhor que muitos psicólogos. Melhor que a maioria dos psicólogos. Que todos, quase, né? Mas quando você vai falar da questão de como utilizar uma ferramenta, isso deveria ser feito de uma forma coletiva. Ó, o pessoal do direito entende que isso aqui vai ser assim. O pessoal da psicologia entende que isso vai gerar um prejuízo x, y, z. E aí, ok. Entendeu? Então essa é a intenção. Quando falamos a galera do direito, não estamos descredenciando a capacitação técnica das pessoas que tomaram essa decisão. Só estamos querendo colocar que isso tem um respaldo científico. E estamos falando tudo isso para vocês para dizer o seguinte. O óbvio precisa ser dito. Exato. Para evitarmos fadiga. Muito claro, muito claro. Boa, vamos para o próximo. Pode ir? Vai. No nosso top 2, temos aquele meme. Karol Conkai, Rodolfo se beijando, Rodolfo... Karol Conkai, Rodolfo se beijando... Karol Conkai, Rodolfo se beijando... Karol Conkai, Rodolfo se beijando, Rodolfo... Olhão aberto. Errou! Seu nome é muito difícil. Acrebiando Geraldo de Silva. Acrebiando Geraldo de Silva. E foi um meme que deu mais curtida que o primeiro, só que menos compartilhamentos. Mas ele deu muito engajamento com pessoas que não são da psicologia, mas assistem BBB. Então conseguimos generalizar aí os estímulos em outras áreas. Isso foi muito legal. E é isso que nós tentamos fazer no canal também. Não é assim só, ah, vamos Lucas, vamos fazer um meme. É só um meme, só para preencher lacuna. Mas às vezes na cagada acabamos acertando alguns. Mas a maioria, e quando a gente pensa junto, que foi o caso desse meme, é para atingir o maior número de pessoas, pessoas de várias áreas, e a pessoa saia modificada. Como se fosse uma terapia, a pessoa nunca vai sair igual. Sempre vai sair pelo menos com alguma questão, com uma pulga atrás da orelha ali. É, e prestem atenção que esse é um meme que tem uma quantidade significativa de termos técnicos, né? E são termos técnicos ambíguos, né? Então, reforçou, quando pensamos em reforçou, qualquer pessoa, mesmo que não da psicologia comportamental, sabe qual o significado de reforçou. E aí um comportamento, então o comportamento no senso comum, ele é bem simples, né? Então é qualquer, para o senso comum é qualquer ação. E não é interação como um todo ali, né? É. E inadequado, que no contexto técnico da coisa é um comportamento que não é um comportamento objetivado, aceito, ou é um comportamento que quer ser trabalhado ali dentro da psicologia, da terapia. E aí as pessoas olham e entendem isso, fica fácil, porque a imagem mostra e descreve muito fácil isso aí. Então é legal isso. Quando a gente pensa nisso, fica mais fácil, né? É mais ou menos por aí que a gente, que nós idealizamos os memes. Legal. E é isso mesmo. E eu falei comportamento e interação como um todo, mas vamos lembrar o seguinte, se for fazer a análise funcional certinho, o comportamento é ação. É. Mas tem divergências também na literatura sobre isso, né? Então assim, não dá para falar assim algo... Tem. Eu sou do time que vê o comportamento como a resposta propriamente dita ali. É, eu acredito que sim. O pensar, daí depois o resto é o antecedente, o consequente... É, o comportamento ele vai ser o contexto contingencial ali todo, né? Você acha? Eu acho, eu penso sim. Eu penso que o comportamento ele é baseado na interação, né? Então... É que é resultado, né? É, o comportamento ele vai ser todo o processo, desde a estimulação ambiental, seja qual for, ou estimulação interna, seja qual for, né? Quando eu falo estimulação interna, de repente uma comunicação neural, uma alteração química, essas coisas. Então isso pode ser um estímulo para você gerar, desencadear uma sensação, desencadear um pensamento, qualquer coisa assim. Então... É... Eu penso que o comportamento ele já começa aí, né? Então assim... Comportamento... Se eu olhei, por exemplo, para o mouse agora. O fato do mouse estar ali diante dos meus olhos, ele faz parte do meu comportamento. Sim? Ter o olhado para ele. Sim, sim. Tudo se complementa, assim, nesse sentido sim. Só que se eu for fazer uma análise micro, eu vejo assim, o comportamento como resposta. É... Se eu estiver fazendo uma análise micro da situação que está acontecendo na hora que eu vou estudar e tudo mais. Sim. É que os dois casos são válidos. É que a gente falou por uma perspectiva de macro e micro. É... As duas se complementam no dia a dia. Não tem como a gente ficar só... É como... Como já falamos em outros momentos. É... É... Tudo vai depender muito. E aí por isso que a psicologia comportamental às vezes sofre um pouco. Porque... Às vezes... Olham o... Psicologia comportamental como se ela só analisasse de forma molar, né? A relação que é o termo técnico que a gente tem. Que nós temos. É... Mas... Fazemos também de forma molecular. Claro. Então... Um comportamento específico. Por exemplo... Por que que eu peguei a caneca? Ou... Não, não. Por que que um cliente entrou na sala, olhou pro Luciano, virou e foi embora correndo? E não quis fazer terapia. Por exemplo. Estava hipotético. Isso aqui não aconteceu. Por que que não pode ser com você? Pode ser comigo. O exemplo que o Lucas deu, né? Por que que a menina chegaria aqui, entraria na sala, olharia pra mim e choraria e saía correndo? Se formos analisar apenas isso especificamente, ela olhou pra mim, se incomodou, ficou triste, lembrou de alguém, ficou chateado, ficou triste e foi embora. Esse é o contexto. Esse é o comportamento de forma micro, né? Mas por que que ela ficou? Por que que ela chorou? Por que que ela olhou pra mim e se assustou? A história de reforçamento dela. As contingências que levaram ela a ter aquele tipo de sensibilidade diante de mim. Esse é o ponto, né? E eu vejo que o canal também, ele vai dando certo ao longo do caminho por conta disso. O canal, ele veio na nossa vida com esse sentido. De falar assim, ah, vamos levar a psicologia comportamental de um jeito leve, mas que consigamos manter um rigor. Pelo menos uma qualidade, né? Nunca fazer nada desprendido da psicologia como um todo. Assim, é porque o foco é na área do comportamento, da psicologia comportamental. Mas tentamos também fazer algumas intervenções em outras áreas, né? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. A Baianati! E atingi todo o público, né? Temos aí mais sete mil seguidores. E são sete mil seguidores que nem todos são psicólogos. Então, e tem no Facebook e tem no YouTube também. Estamos quase na meta dos quatro mil. E mesmo no YouTube também, quem assiste a gente, normalmente não é. Não são todos que são psicólogos. Quando vamos para lives mais técnicas, aí a gente perde um pouco do público não psicólogo. Fica mais o público psicólogo. Mas ok. Não tem problema. Vamos ter conteúdo para leigos e conteúdo técnico. Porque isso é importante também, né? Certo? Por hoje, vejo que já passamos do tempo aí, já deu uma análise boa dos dois memes. Temos alguns outros para trazer para vocês. Mas agora só faremos vídeo se vocês interagirem. Falaram assim, ó, eu quero mais um vídeo desse, nesse sentido a gente faz. Se não, nós fazemos de outro também. Agora é com vocês. É. Nós vamos sentir aqui. Se vocês gostarem desse formato de vídeo, nós voltamos e falamos mais sobre os memes. Que eu acho legal. Deu uma conversa bacana, né? Deu um... Foi a primeira que eu acho que tivemos assim, de forma aberta, com a câmera ligada. Sim. Porque antes sempre discutimos desse jeito, só que sempre com a câmera desligada. Então foi uma barreira que vencemos aí, variamos o comportamento. Sempre off, né? Normalmente estamos discutindo, por exemplo, vamos fazer sobre um tema específico. E aí nós pegamos alguns artigos, selecionamos um melhor e fazemos embasamento nele, né? Então aí... Ah, vamos... O que nós vamos falar sobre isso agora? Aí conversamos do jeito que nós estamos conversando aqui. Formulamos um texto e aí falamos. Então isso também é legal. E aí, a gente está falando do processo criativo também do canal, né? Sim. Que eu acho que é legal. Como a gente falou do processo criativo dos memes, a gente consegue falar do processo criativo dos vídeos. Mas muito obrigado. Por hoje é só isso aí. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal se você não está inscrito. E vai curtir nossas lives lá. As que forem mais... Você que não é psicólogo, tenta iniciar ali se você perceber que está fugindo muito do seu entendimento, vai para uma outra. Temos várias lives que ajudam muito quem não é psicólogo também no seu cotidiano. E temos lives que são específicas para você que é psicólogo, para você que quer estudar de canal do comportamento, que vai se apropriar de conteúdo gratuito e de qualidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que show, velho. Nossa, deu muito tempo, mano.